E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a quarta porta da área 2 agora. Vamos lá! E aí 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 Ah, acho que vou fazer essa aqui na próxima. Falta pra caramba. Beleza. Próximo vídeo então a gente faz aqui a quinta porta da área 2. Valeu por ter assistido e até a próxima.